Olá, queridos e queridas, seja bem-vindo ao nosso canal, estamos de volta para a apresentação das novidades numismática. Deixe o seu like, e compartilhe com mais pessoas, para divulgação do canal, se não é inscrito, inscreva-se, assim você será notificado quando houver novo conteúdo, um grande abraço. Hoje, vamos apresentar a moeda de 100 réis, ano 1932, quarto centenário da colonização do Brasil, apresentaremos também o valor numismático, desta moeda. Breve histórico da moeda brasileira. A colonização do Brasil. O Brasil começou realmente a ser ocupado só em 1532, 32 anos após a sua descoberta, e durante esse interregno de tempo, os portugueses vinham esporadicamente ao Brasil apenas para carregar pau-brasil e outros produtos nativos. Passou a ser cobiçada por estrangeiros, pelos franceses e holandeses que já estavam chegando e ocupando, fundando vilas e fazendo alianças com os índios. Dom João III, o colonizador, decidiu colonizar o Brasil enviando armas, navios e homens para iniciar a ocupação do território e expulsar os invasores. A moeda de 100 réis, chamadas de vintinas por terem sido lançadas em 1932, durante comemoração dos 400 anos da fundação da Vila de São Vicente à atual cidade de São Vicente, estado de São Paulo. Informação do reverso da moeda Ao centro custo do cacique Tibiriçá No campo, em sete linhas interrompidas pela figura a legenda do quarto centenário da colonização do Brasil, de 1532 a 1932. Abaixo da data 1532 a sigla LC do gravador Leopoldo Alves Campos 400 anos de colonização do Brasil A data de cunhagem 1932 Chamadas de vicentinas por terem sido lançadas em 1932 durante comemoração dos 400 anos da fundação da Vila de São Vicente, atual cidade de São Vicente, estado de São Paulo. Informação do reverso da moeda No campo superior, presenta adornos e objetos de caça indígenas panóplia composta por cocar, lança, tacap, arco e flecha. Abaixo a sigla WT do gravador Walter Rodrigues Toledo. No campo inferior, o valor facial sem entre dois pontos, um à esquerda e outro à direita. Abaixo a legenda réis, acompanhando a curvatura da orla. Informação da moeda País, Brasil, período, Réis da República, 1889 a 1942 Tipo de moeda, comemorativa Valor facial, sem réis Ano, 1932 Composição, cupro-níquel Tipo de borda, liso Formato, redondo Alinhamento, medalha, 0 grau Peso, 5.0 gramas Diâmetro, 21.0 milímetros Espessura, 1.8 milímetros Casa da moeda, Rio de Janeiro, Brasil Moeda de 100 réis, ano 1932, Brasil Faz parte do acervo cultural do canal Nildos Numismática Informação de cunhagem da moeda Ano, 1932 Cunhagem, 1 milhão 12.214 Valores em reais MBC, 40 reais Soberba, 80 reais Flor de cunho, 160 reais Observação, catálogo no Miss Market Volume de 1849 a 2022-2023 Ariamento, medalhas, 0 grau Moedas ou medalhas que, quando giradas no eixo vertical Tem seu reverso na mesma posição do anverso Se não estiver na mesma posição Reverso invertido ou reverso horizontal Para a moeda prova quando houver a inscrição PRO Ou a letra P Conforme ilustração abaixo Nota Os valores de catálogo não representam valores de compra e venda Apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos Meus agradecimentos por assistir e compartilhar conosco Não esqueça de deixar o seu like Para que o YouTube entenda que o conteúdo apresentado é relevante ao público em geral Assim, o YouTube divulga para mais pessoas Um grande abraço!